Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, certo? Espera por quê, filho? É engraçado, Vinícius. Pega aí. Pega aí. Quem vai vir pra cá hoje? Ah, mano. Pra saber se eu volto pra cá, eu vou pra minha casa. Vai pra cá. Vai pra cá. É só o cara que pode vir pra casa. As ideias. Olha só. Meu amor, então. Mano, a gente vai trocar um papo, certo? Chavei nenhuma questão da treta ontem lá, que aconteceu com você, com a Rapunzel, certo? Vinícius já falou que vai ser lançado esse vídeo. A galera vai adornar, mano. Entendeu? Aquela parte da treta lá de vocês vai ser postada na House 019. Eu não vou postar que eles falaram que você não queria. Mas aí Vinícius falou, ela não vai postar. Fala aí. Por que não, mano? Porque eu tinha mandado até desligar a câmera pra lá. Porque era um bagulho que eu falei, tipo... De coração, né? De vinho mesmo, entendeu? Foi a cachaça, mano. Não foi você. Não foi, foi. Não sei falar, bebe mesmo. Não foi a cachaça. Se fosse a cachaça, eu ia pegar e ia falar, não, porque não sei o quê. Mas não foi, eu falei. Porque eu que tava sentindo de falar mesmo era isso, entendeu? Mas, pai, se ela... Fala me engasgando. Mas você, tipo, não bateu o santo? E você olhar pra pessoa e falar, mano, o santo não bateu. Isso aí, que isso aí. Qual igreja? O santo não se bateu. Porque, pelo que eu saiba, o santo, todos são uns irmãos, sei lá. Eu acho que é irmão. É quebrada, pra quem é Deus. Aí o santo não se bateu. Irmão, né? Eu não sou nada contra a pessoa dela, mas é que nem ela lá e eu caio, entendeu? Mas o porquê, né? Eu quero saber o porquê. O que aconteceu? Ela pegou, fedeu, o que que é? O que aconteceu? Não, não tretou, não. Não, não bateu o santo, ué. Mas que santo é esse? Eu quero saber que cai o santo. Vamos supor, você. Você conhece uma pessoa. Você não gosta da pessoa. Mas tem que ter um porquê. Não. O porquê, o porquê. Eu não gosto do Miguel pequeno aí. A pessoa tem que ter um motivo pra gostar da outra. Quer dizer, eu gosto do Lu, porquê? Porque ele me deixa, faz loucuras comigo. Você entendi? É, é o que a de Josué. E por causa do outro boy lá, que eu ia te pegar também. Qual o nome do boy? O... O... Qual o nome do filho de rato lá? Acaça. Ó, você tem uma noção. Por causa dessa Acácia aí, coisa de moto, alguma coisa de moto. Pra vocês terem uma noção, eu nem sabia. Tô sabendo agora que eles ficaram. Acácia chegou... Acácia chegou de moto lá. Acácia, quando você for para os pés... Deixa eu falar um negócio aqui. Acácia... O Caio me falou ontem no carro que ela deixou ficar... Acácia, quando você for... Eu falei isso na rata foi. Você falou assim... Todo mundo, ela ficou primeiro. O Acácia... Não, ele só fala assim, né? Isso mesmo. Falei, ó. Rapunzel, já conheceu ele. Ela foi o primeiro que... Entendeu? A única coisa que eu achei engraçada foi que ontem... A chaveirinha deu um passo para frente para ir abraçar o ex, olhar para o seu fã e abrir 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 o seu fã. A rapunzel já passou o rodo. Entendeu? A única coisa que você vai ter que fazer é vir com um fã. Você está entendendo? Um fã da barra. Você está entendendo o santo? Já sei. Entendeu o santo agora? Mas a gente conhece nada de uma coisa com a outra. Caralho, já era. Ela está brava só porque o cara... Só porque a menina pegou todo mundo e ela está pegando o resto do taco. Ela tem o seu fã e 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 o seu fã. O Josué, o restinho do biscoito que sobrou e você pegou. Olha, rapunzel veio e pegou ele. Rapunzel veio e pegou ele e ensinou tudo o que ele sabe. Quem não sabia nada. Sabia nada. Desvirginho, o vô. Então assim, não pode ficar bravo. Não tem nada de uma coisa que eu gosto, seu chaveirinho. Você está tipo assim, não sei, você tem seu motivo. Mas se for esse motivo que você está falando, é um motivo besta. É um motivo besta. Está para nós aqui, não sei. Você não gosta da menina porque a menina já passou o rosto. Você não tem rosto na sua casa, não? Eu entendi mais pelo canal do Yudi. Sucesso para eles. Sim, rapaziada. Ela é disfarçada. E, rapaziada, então é isso, né? Então agora pode soltar a polêmica que aconteceu ou não? Não, não é? Galera, eu tenho certeza. O que a chaveirão falou, foi o quê? Cadê esse pedicinho? O pedicinho foi viajar. Ô, inseto. Ó, o inseto. Bateu uma química lá de ciúmes lá do Josué. Aí já aconteceu outra fatalidade lá que ela não gostou. Às vezes a rapuzel também deu uma provocadinha que ninguém é santo. E aí ela ficou brava e acabou falando isso aí. Ela estava no direito dela também. Só que ela não está sabendo explicar o motivo da... Que não gosta da menina desde quando ela chegou. Mas eu acho, tipo assim, isso não é motivo de... Ah, só porque a pessoa é assim e ela não gosta. Nada é uma coisa com a outra. Eu acho que vocês têm que aceitar, tocar a ideia. Vocês vão se... Bom, vocês vão gostar. Dá a misericórdia com vocês. Agora vocês estão na treta aí de nada? Não tem nada a ver com nada. Olha, vai me enxergar no Caio uma vez. Caio me chegou lá. Vai me beijar a boca dele. Ô, pai, saia de dano. Ô, irmão, papo reto. Eu já estava com esse badico, não. Toda hora ele se metendo louco. Ô, menina, fala, vai de sério, menina. É o que você quiser. Ei, ó, a rapuzel vai vim. Pera atenção. Ei, chaveirinho. A rapuzel vai vim. Pera atenção. A rapuzel vai vim. A gente vai fazer a cama e você vai dormir junto com ela. Vamos lá com essa treta aí, mano. Eu dormi com quem? Com a rapuzel. Ah, palma no meu rabo. Ah, porra, pisa no meu pé. Ô, 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 desgraceiro aqui, ó. Por isso que eu falo, mano. Porra, por que eu quero pisar no meu colchão, mano? Ontem não, velho. Porra, fio, tomou no cu, mano. Na moral, eu fui um puto, hein, mano. Se fosse rapuzel também, se foda. Tomar no cu, eu tenho que tentar resolver que ninguém está ligando. Quer dizer, se foda também. Ah, se fudei. Ai, cara, esse cara, mano. Tomar no cu, mano. Ele deu tudo melhor que a cama dele, velho. Porra, me deu tudo aqui, cara. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. O Vini tem maior ciúme desse colchão aqui. Quando ele coloca esse forrinho aqui, ó. Ninguém pode deitar, não. Não. Se ele quiser em cima. Ó, ó, o José. O pessoal vem, não. Não, a gente tá suave. Mas o pessoal quer pisar com o pé, mano. Pé, não se pisa em cama, galera. Não se pisa. É sagrado. Cama é sagrado. Você vai estar onde? Não, eu tô limpo, caralho. A minha pisou aqui, já ficou um make de barra aqui. Então, o Pazete, a parte daqui, agora vai ser a continuação, serve do vídeo aí. A minha mãe vai vir amiga. Querendo ou não, vai vir amiga. E pronto. Não, o Pazete, é isso. Não, o Pazete, é o mesmo denunciado quem eu sou, ninguém acredita. Mas o chaveiro, o chaveiro, mais em cima do que, tipo, você? E eu fico na minha, entendeu? Não, porque eu quero, com as pessoas que eu quero, eu vou e pego. Aí as pessoas acham que eu sou putona, que eu sou piranha. Gente, eu pego o que eu quiser, a hora que eu quiser. Se a pessoa quiser, é isso. Toma o seu com o José, agora é pra você, né, meu filho? Tô merendo. Tô merendo. Querendo agora tá gravando, a Rapunzel, por exemplo, daqui, quem ela ficou primeiro. Ela já ficou primeiro com a Cássia, com o Josué, ela já ficou, entendeu? Se eu queria, já peguei. Entendeu? Se o que eu quero, eu vou pegar. E é isso. Tipo assim, não, não tô falando de você, mas tem gente que realmente me julga pelo que vê, e eu tô foda-se, mano, de verdade. Porque eu tento demonstrar que eu sou realmente, as pessoas não acreditam, vai tentar o quê? Ficar tipo, ai, eu vou fazer assim. Fala no seu com o... Mas é isso, família? Família, acho que ela tá gravando, eu não achei. Não, não, não. Hã? Você não bateu com ela, não? Porque o santo não bateu com ela. Mas por quê? Porque você não bateu com ela. Porque vocês pegaram mesmo, boy, vamos lá. Não, não é pelo Josué, não, de verdade mesmo, não é pelo Josué. E pela Cássia? Porque meu santo não bateu com ela, entendeu? Mas tem que ter algum motivo. Tipo assim, de primeira, assim, entendeu? Não bateu. Não foi nem por Josué que isso aqui não bateu. Foi por algum outro? Hã? Foi por exemplo da Cássia? É porque foi o que eu falei, entendeu? Ela é muito atirada. E eu não gosto de gente assim. Que nem na parte, a Sonoli própria viu. Eu falando, conversando, eu conversando com o menino, tipo assim, de eu ir na moto, caso que não tivesse lugar, pá e pum. Ela entrou na frente, não, eu vou na moto com você aqui, não sei o quê. Aí eu falei, é isso, vai lá, marcha. Entendeu? Tipo... Foi por causa da moto? Se oferecer... Não. Não, porque ela é da menina. Explica pra me entender. Entendeu? Eu tô tendo um exemplo, entendeu? Do que aconteceu. Um acontecido. E eu, sei lá, mano, eu não gosto desse bagulho. Eu acho ridículo. Entendeu? Só porque isso não andou na garupa dele. Ah, e aí? Agora é. Hoje eu vi. Ele não entendeu o que é. Ela deu exemplo, por exemplo. Eu dei um exemplo, entendeu? Eu não gosto de gente assim, gente. Não gosto, entendeu? Eu acho ridículo isso. Mas cada um é cada um, né? Então, pronto. Se esse é o jeito dela, ela quer pegar o que ela quer e isso. Só que pra mim, eu acho feio. Entendeu? Eu acho feio. Não na questão dela pegar, mas ela se atirar pra poder pegar, entendeu? Tipo, não esperar a pessoa chegar e isso, aquilo. Eu acho feio. Pelo caso de Dete. É que, tipo assim, ó. Pelo que eu conheço da Rapunzel, ela é o quê? Ela é a menina, parça. Que se ela se interessar pela pessoa, ela gostar, ela vai pra cima. Ela não espera a decisão do cara chegar nela. Querendo, é tipo, solteira. Se você chegar na mina também, por exemplo, num cara que você gostou, antes o cara chegar, tá ligado? Aí cada um tem seu jeito, né, parça? Eu não julgo, porque o meu jeito... É cada um tem seu jeito, mano. O meu jeito, às vezes, nas antigas, meu jeito era virar com Jesus. Era atiradão, parça. Papo reto. Na minha visão. Eu era mó cachorro. Agora eu melhorei, agora. Gente, tipo assim, é porque... Depois que eu tomei um fora, nunca mais cheguei nas minas. É porque a minha criação, com a minha família, é diferente. Entendeu? Minha mãe sempre falou assim, deixa a pessoa chegar em você e você não fica se atirando. Entendeu? Porque é mais fácil um homem sair como um cachorro e isso é aquilo por ele pegar. E nós não. Mais fácil as meninas virem atrás. Nós sair, pegar e sair como puta. É o quê? Como rodada, como piranha, como safada. Entendeu? O que você achou, José? As meninas que tem que vir, parça. É, se elas quiserem, elas tem que vir, caramba. Se elas quiserem. Estou vendo a rivalidade aqui, mano. É que nem eu falei, cada um tem sua visão, entendeu? Cada um vê de um jeito. Cada um, entendeu? Então respeita todo mundo e se ligar. Se eu tenho minha visão, você tem sua visão. Deixa eu sacar a boca, vai, mano. Estressando já. É o que, José? É o que, José? É o que, José? É o burro do Shrek. O burro do Shrek? É. Quem, viado? Eu. Você é o burro do Shrek, viado? Ela está tirada. Você quer, José? Eu não posso com quieta. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí, certo? Espero que tenham gostado, tá ligado? A ideia é o quê? Trazer as duas, colocar pra conversar, certo? E acertar os negócios, certo, rapaziada? O foco é o trampo. Ganhar dinheiro e crescer nas redes sociais, certo? Fiquei complicado, né? Boró e bebida aí, às vezes é foda, é complicado. E, rapaziada, valeu pra geral mesmo, certo? Que eu tô aqui no canal da Raulzeb19, tá ligado? Vindo com a LKM, trazendo vários conteúdos pra vocês, top, certo? Já viu que o José é o bravo, certo? E a mina que tá brotando aí, tropinha. Ah, do ele que ele pegou agora, lá no canal que saiu. Tá vindo pra cá. E vai ter conteúdo aí, mano. Já deu um bolete, porque parece que as mina não tá parando, certo? Do nada. As mina não, porque a menina dorme com o José. Ah, tropa. Complicado, né? Ó, o vídeo atrás foi com o José dormiu sozinho. Agora tem que ter o José dormiu acompanhado. Será que as mina relatam também, porque elas não dormiam com o... Ah, tropa, não sei, mano. Vambora, tá ligado? Não esquece de clicar no link aí, além de assistir a música nova. Cena no trap, certo? Cena do trap, tá saindo o buscamento de o José da rapaziada. Toda semana, certo? Pedir pro Vini colocar o link aí na descrição. Acessa lá, dá uma moral. Comenta que você tá te assistindo o vídeo clipe. E é nóis. E é nóis. E aí